Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Os Aquarema, eu me chamo Thiago Araújo e hoje estamos aqui para mais um famigerado react da massa, me mandaram aqui a participação do Deleonpeta do canal Geopolítica Mundial no podcast Fala Glauber e eu tô assistindo aos pouquinhos aqui, eu tô achando interessante, aí iniciou uma conversa aqui que eu acho que cabe alguns comentários, aí eu já pausei e falei, vamos filmar, vamos gravar isso aqui, que daí já rende conteúdo também, né? Mas eu acho que tem alguns comentários prévios que são interessantes, o Deleon, eu acho ele um cara bastante interessante, eu sei que particularmente ele tem muitas posições que, creio que o que ele deu a entender, é que direcionam ele mais ao liberalismo, mas ele não mistura a visão geopolítica dele, a visão estratégica dele, com esses princípios, uma doquimática muito absurda, liberal. Então ele tem uma análise muito sensata, muito palatável e mais, ele não deixa as aspirações ideológicas, políticas, contaminar a visão do tabuleiro geopolítico. Então ele consegue fazer análises muito precisas a respeito da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da questão no Oriente Médio, sem nenhum tipo de puxa-saquismo, pelo menos nada assim que comprometa a análise dele. Então é um interlocutor extremamente válido, muito interessante, acho que entre os produtores de geopolítica aqui do YouTube, é o que tem uma constância que eu colocaria ele aí num top bastante interessante. E aí aqui nesse corte, tem alguns comentários sobre crise demográfica, sobre a questão de Brasília, o agronegócio brasileiro e o Centro-Oeste, quais são as previsões para até o fim deste século, para onde caminharemos. Então tem aqui uma discussão a respeito da crise demográfica no mundo, sobre as diferenças dos países que vão passar por esta crise demográfica, que hoje já são desenvolvidas e já tem uma estrutura, em comparação com aqueles que não conseguiram se desenvolver no claro estrutura nenhuma e vão ver sua população envelhecendo com uma bomba relógio nas mãos, sem muito onde se alicerçar, que esses países vão sofrer mais. Só que dentro desse ponto, você tem a demanda chinesa, que também está passando por uma crise demográfica, que ao longo do século vai pesar e grande parte da nossa produção depende da exportação para a China. Se a China passa a consumir menos, e aí? Para quem a gente substitui? Estados Unidos não dá? Índia não come carne de vaca? A gente fica com as mãos atadas, porque o que patrocinou a nossa marcha para o Oeste no século XXI, basicamente, foram as exportações para a China. Como que vai ficar o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos esses estados que se floresceram, bombaram, cresceram assombrosamente em um momento de declínio chinês? Vamos ver as previsões do Deleon aqui. Sem sequer estar perto de um índice de infraestrutura, ou saneamento básico, ou qualquer coisa que você imagina, como é a de um Japão, de uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, qualquer outra coisa. Ou seja, nós estamos envelhecendo muito antes de ficar rico, que não foi o caso desses países. Como que o Brasil vai lidar com isso? Não funciona. Então a gente vai ter um problema seríssimo com relação a essa questão. Outra coisa também, conforme a China for tendo esse problema de demografia, ela vai consumir menos alimento. O Centro-Oeste Brasileiro, hoje em dia, é basicamente bancado pela relação com a China. O que eu acho que vai acontecer? Se a gente for olhar em termos das forças inevitáveis, que é a geopolítica. Aqui eu acho interessante isso porque a gente fez uma live aqui vendo os dados do IBGE na década passada, que a gente tem um crescimento assombroso, um crescimento demográfico no Centro-Oeste, a economia crescendo 10 vezes nos últimos 20 anos. É absurdo as taxas do Centro-Oeste Brasileiro. Só que aí tem toda aquela animosidade que isso vai ser perene, que isso vai se mandar para sempre. E não é bem assim, né? Porque é como ele está apontando aqui. Aquilo ali foi uma demanda chinesa. Se a China fechar a torneira... E aí? O que a gente faz com essas terras? A gente vai ter uma superprodução que não tem para onde escoar? A gente não tem um comprador no mesmo compasso chinês? Mas como é que vai ficar essa região se ela depender só do agro? E o dia de amanhã, quando esse agro não for mais tão estratégico, tão relevante? Brasília não aguenta o tranco no longo prazo. O Brasil, como a gente conhece, até o final do século vai passar por mudanças radicais. Radicais. Brasília não vai conseguir aguentar o tranco. Por quê? O pessoal acha que o Centro-Oeste, o interior do Brasil, foi habitado graças ao Centro-Oeste. Eu diria que a Brasília é responsável por 10% dessa capacidade populacional. O que fez o Centro-Oeste realmente ser uma região relativamente rica, com um aumento populacional, foi o agronegócio. Mas o agronegócio hoje é extremamente dependente da China. Uma China... É, eu não sei se a visão comum teve muita propaganda, principalmente nas gerações anteriores, da construção de Brasília. Então, a capital está lá, você cria artificialmente uma demanda, então você tem que ter todo um processo de abastecimento, de infraestrutura conectando a região, tudo. Então, você vai desenvolver a economia, vai criar toda uma complexidade para abastecer aquela cidade que está ali artificialmente, porque naturalmente não teria, vamos dizer assim, a atração da população que ali está. Como seria possível torná-la viável? Vendo a forma como está disposto o território, vou começar que o Centro-Oeste não é muito bom para a agricultura. Foi um grande milagre da Embrapa, com tecnologia japonesa, enfim, a gente tornou aquele solo fértil com a necessidade de muitos fertilizantes. Então, a gente também desembolsa uma grana com fertilizantes para que o Centro-Oeste seja esse celeiro do mundo. Mas, a questão é que em um momento em que as nossas commodities comecem a se depreciar, a gente não tem a mesma demanda que a gente tem hoje, a única coisa que poderia segurar o baque seria uma importância estratégica dessas regiões. Estratégicas não só politicamente, mas economicamente também. Então, assim, eu diria que o processo ideal é que, aproveitando os cofres em alta, é passar por um processo de infraestrutura nos moldes chineses, é trimbalo, interconectando todas as regiões, é fazendo infraestrutura pesada, é de alguma forma buscando, talvez, alguma saída para o Pacífico, algum acordo com o Peru, por exemplo, fazer uma grande malha ferroviária que conecte os portos atlânticos e com o Pacífico, é um grande problema, é uma grande bomba e, principalmente, além da infraestrutura que torne o país transitável com certa facilidade, que barateia os fretes e afins, seria, vamos assim, desinchar a indústria que se concentra em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sudeste como um todo, que escoa razoavelmente bem para o Sul e tentar levar essa infraestrutura, não essa necessariamente, mas, talvez, impulsionar novos bons industriais nas regiões internas. E eu digo não só o Centro-Oeste, mas a Amazônia também seria necessária, todo esse processo de infraestrutura e atração de capital, não deixar aquela região tão dependente, tanto do setor comercial como do setor primário, o agronegócio, porque são muito voláteis e não criam uma interconexão real do território. E aí vem a questão, se a gente tivesse que implementar essas políticas, vai começar hoje? Seria muito complicado, porque, assim, o momento em que estava pulsando verdadeiramente o auge desse processo de demanda chinesa foi os anos 2000. Então, eram aquelas taxas chinesas assombrosas, demanda gigantesca, que construiu o Centro-Oeste hoje. Mas a questão é que a gente pegou todo esse caixa, não teve uma política industrial satisfatória, não investimos em educação, infraestrutura, infraestrutura pesada. O que a gente fez da abertura política para cá? A infraestrutura pesada do Brasil e do regime militar, que não tinha naquele momento os meios para fazer esse grande impulso de interconexão do país inteiro. Ele fez o que era possível naquele período. Agora, a República Nova, e particularmente dos governos do PT para cá, tiveram um período de boom, de muito dinheiro em caixa, e não investiram em nada perene, nada verdadeiramente essencial. Foi assistencialismo, pagar faculdade para jovem, mas, assim, se você não tem uma política industrial firme, se você não tem uma infraestrutura, um mercado que possa absorver esses jovens com faculdades, o que que serviu você dar nesses cursos? O que que ajuda aqui antes de você ficar dando um bolso à família se você não cria meios de produção real? Então, assim, é complicado, né? Onde você tem tanto menos consumo, como ainda por cima, você vai ter mais dificuldade da logística. A gente já está vendo dificuldade com a logística agora, por exemplo, no Mar Vermelho. Os roots atacando as embarcações, estão fazendo com que as embarcações tenham que dar a volta, pelo cabo da boa esperança no Sudáfrica, o que está aumentando o custo do frete e aumentando o custo do seguro. Seguro e frete aumenta pra caramba o preço final para o consumidor. Então, isso vai diminuir o padrão de consumo também do chinês. Supondo que eles não entram numa crise. Que tem gente que acha que a China nunca vai entrar em crise. Todos os países vão entrar em crise em algum ponto. Não se posso falar que agora que a China vai entrar ou não, mas eventualmente vai entrar. Bom, então, assim, o Centro-Oeste ficou muito dependente desse mercado chinês. Como que ele vai lidar com esse processo de desglobalização e recuo do consumo chinês? Vai afetar pesadamente o Centro-Oeste. E isso vai quebrar a ilusão de que era a Brasília que sustentou a habitação do interior. E isso vai puxar de novo a geopolítica pras forças naturais. Qual que são as forças naturais no Brasil? O pessoal do Centro-Oeste vai ficar bravo comigo. Eu tiro muito sarro do Rio de Janeiro, que nem eu falei agora, se tiver guerra civil, eu venho lutar pelo Rio de Janeiro e tudo. Mas o destino é o Rio de Janeiro ser a capital do Brasil. O destino é esse. O destino é esse. O Rio de Janeiro vai voltar a ser... O Brasil vai ter que abraçar, eventualmente, o seu destino atlântico. O futuro do Brasil é o Oceano Atlântico. Aqui eu concordo parcialmente, o raciocínio está correto, mas eu tenho algumas ponderações. A natureza da geopolítica é o que direciona, de fato, as nações, porque tem tendências que são inevitáveis. Agora, tem processos que são, vamos dizer assim, contornáveis, controláveis, construídos, por exemplo, que é o caso de que seria a Brasília. Como as coisas estão como estão, um projeto real seria uma capital no centro do país que fomentasse a conexão do território e o desenvolvesse. O problema é que a gente fez isso e, no meio do caminho, a gente se perdeu. E a gente não construiu todas essas estruturas necessárias para tornar o país viável. Em que largou mão, ficou com pequenas heranças de períodos e espaços. Ou seja, era Vargas, o regime militar, um ou outro governo da República Populista. Mas, principalmente da República Nova para cá, da abertura política para cá, não tem nada que se aproveite verdadeiramente. Então, a gente fez uma aposta arriscada. Falou assim, a gente tem um desafio diante de nós. Tipo assim, a tendência natural, se a gente for deixar cada um fazer o que quer, mas não ter um projeto de nação, obviamente é que a gente fique restrito à margem litorânea do nosso território. Agora, se a gente quer ser uma civilização, a gente quer ter um projeto de nação, a gente quer ser um Estado, então a gente tem que pensar como, de forma mais inteligente, com a razão humana, que não é só viver distinto e do que é mais fácil, a gente tem um projeto de longo prazo, de como que a gente pode até tirar proveito das nossas riquezas e do nosso território, como ocupar o território. E a gente fez projetos audaciosos no século XX. Então, desde a marcha para o Oeste, na Era Vargas, até a cereja do bolo, que foi Brasília, foi uma grande aposta de que a gente manteria políticas de desenvolvimento, políticas industriais, grandes projetos de infraestrutura, e não foi isso que a gente fez. No meio do caminho, a gente pulou do barco e deixou a Deus dará. Então, Brasília é construída. Beleza, depois vem 64 de militar. A gente começou a torná-la viável e depois abriu mão. Então, assim, eu não acho que essa determinante, essa natureza e esse desinteresse que jogaria uma capital do Brasil na faixa litorânea seja por si só um argumento. É a tendência natural. Mas estratégias nacionais não se movem única e exclusivamente por uma tendência natural ou pelo que é mais fácil. Então, eu diria que o retorno, essa cabeça do Brasil, a gente vê isso muito no estudo do período colonial com o ciclo do ouro, porque Rio de Janeiro era um ponto muito chave, porque era fácil de receber os produtos dos Pampas, de São Paulo e afim, fiscalizar o ouro de Minas, manter uma certa estrutura no Nordeste e a produção nordestina também. Então, naquele contexto onde o Brasil só povoava a faixa litorânea, era a cabeça do Brasil. Era o ponto que conectava todas as partes que tinha gente. Acontece que, passado aí 300 anos, será que é isso mesmo que tem que ser? Imagine se a gente virasse para os Estados Unidos e falasse, então, a sua vocação geopolítica natural é as 13 colônias. Volta para lá. O resto é tudo artificial, não vai se manter. Como que eles tornaram o país inteiro viável? Não foi uma tendência orgânica natural. Foi um dirigismo, uma política de Estado que desenvolveu. O problema é que a gente iniciou esse processo e depois abriu mão. Então, eu diria que seria um retrocesso de séculos, literalmente séculos, voltar a ter uma visão unicamente ali, sabe, oceânica. Porque aí a gente está, assim, não que eu acredite que seja possível a ocupação total do território, os sertões do Brasil. Nem é bom que isso, né, a gente vá ocupar cada metro quadrado do interior do Brasil. Não, assim, vazios demográficos são normais. Todas as nações têm. Todas as nações grandes, né? Mas uma coisa é você ter alguns vazios demográficos e outra é você abandonar a maior parte do seu país. Literalmente não ter qualquer aproveitamento estratégico dessas regiões. Então, eu gosto muito das análises do Everard Beckhauser lá no começo, na década de 30, do século XX, onde ele apontava a necessidade de profundas reformas administrativas das próprias divisões dos distritos, dos estados, novas linhas que sejam mais funcionais, que apesar de não serem oriundas de uma experiência orgânica, são necessárias para o melhor aproveitamento do território e melhor ocupação dele. Então, assim, eu entendi o ponto que o Deleon Petra trouxe aqui. a tendência natural em um estado de anarquia, ou melhor, eu diria até que a gente está sendo mais suplantado do que propriamente estar em um estado de anarquia, né? Enfim, nesse estado de deixa de qualquer jeito, é natural que, ocasionalmente, esse projeto artificial não se sustentando, não tendo uma política que o alicerce, vai ter que acabar admitindo só a falência. mas não pelo projeto em si, mas pela falta da continuidade no planejamento, né? E aí o Rio de Janeiro volta. E, cara, aí eu tenho medo de algumas implicações que possam acontecer nesse processo, que é o distanciamento ainda mais profundo da infraestrutura de estado na região norte do Brasil, e como vão ficar as populações que levantaram cidades afins no centro-oeste. Vai ser uma crise generalizada. E o problema é que a gente perdeu o timing de mudança. Como eu disse, a gente tinha que ter tido um governo mais centralizado, mais autoritário nos anos 2000. Quem acertou esse timing foi a Rússia, né? O Putin subiu nos anos 2000 e conseguiu dar uma salvada a tempo. o Brasil ficou brincando de democracia liberal e, cara, desarmar a atual bomba vai ser foda. E pra isso vai ser a capital Rio de Janeiro. Se isso vai ser feito pelo amor ou pela dor, eu não sei. Mas quanto mais o Brasil resistir com essa forma artificial de manter a capital no interior, maior vai ser o peso sobre a população até um ponto que vai chegar e não vai ser mais sustentável, vai ser um ponto de ruptura. Aí vai voltar de novo pra parte orgânica. Qual que é a parte orgânica? É o eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse triângulo, né? Com o capital empresarial, industrial, comercial, sendo São Paulo e Rio de Janeiro sendo a capital simbólica que é o Rio de Janeiro. Isso vai por quê? Porque também o Brasil vai ter que focar na sua marinha pra poder manter também a sua parte comercial e tudo mais. É a inevitabilidade da geopolítica, tá? É que a gente pega a Alemanha. É, aqui eu entendi o ponto dele porque a gente não pode pensar que a gente não possa ser uma nação atlântica. A questão é que a gente fica dividido em dois flancos. Um, a construção real dos sertões do Brasil, a gente precisa desenvolver aqueles territórios se a gente quiser ter um aproveitamento real, total do nosso país. E assim, isso até ajuda a desinchar as capitais. São Paulo e Rio de Janeiro nesse processo de exo do rural foram os únicos que os polos receberam imigrantes de todos os outros estados e, consequentemente, resulta nesse desplanejamento urbano, nessa questão dos mendigos, questão de usuário de droga, questão de pobreza, de criação de periferias. Cara, a falta de criação de polos industriais, polos urbanos a qual a população pudesse se dispersar nesse processo de exo do rural foi o que causou a grande crise que nós temos hoje urbana, social, nas grandes capitais. Então, eu consigo ver, por exemplo, um caso de sucesso, Minas, está mais próximo do litoral, mas mesmo assim ela está dentro do que a gente chamaria de sertão do Brasil. E ela é um estado viável, Minas é um estado viável. Então, seria um processo de... O ideal seria utilizar o agro como chamariz de trazer um monte de gente e antes que o boom do agro se desfalecesse por completo, a gente estruturasse um mecanismo de manutenção dos estados do centro-oeste. Isso é, conseguir manter um setor primário ok, mas principalmente cidades industriais para que pudesse abastecer o mercado também, o campo terceiro da economia. Então, era necessário ter feito tudo isso. Não foi feito, fudeu. E aí, eu me pergunto, o que vai acontecer? Um novo êxodo rural? A gente vai fazer uma marcha para o leste? A gente vai desocupar territórios já pouco ocupados e concentrar tudo de novo nas capitais? Eu não consigo ver como isso pode ser minimamente bom. Então, a gente precisa ter uma política muito séria para a gente dispersar a nossa população e tornar o oeste habitável, sustentável, ao mesmo passo que o Atlântico é o nosso principal meio de se conectar com o mundo pelos mares. Então, a gente tem uma vocação marítima também e para isso é necessário, é fundamental uma marinha forte e isso é o que garante a soberania de um país marítimo, basicamente, a sua capacidade de expandir comercialmente, militarmente e afins. E a gente não tem isso, a gente não tem um submarino nuclear, a gente é embargado pela ONU. Então, assim, é de tal forma a gente está com o Estado fantoche a serviço de interesses internacionais que essas duas questões centrais que é analisar a vocação atlântica e a necessidade de ocupação do território tá abelos dará. E se ficar assim, vai explodir estas duas questões à nossa mão ainda nesse século com a desglobalização que o Deleon está comentando aqui. Era inevitável que a Alemanha ia ser o centro coração europeu. A Alemanha foi destruída na Primeira Guerra, não importou, ela voltou a ser forte, ela foi destruída na Segunda Guerra e dividida, não importou, ela voltou a ser forte e hoje em dia está nesse processo. Inevitavelmente, aquela região onde fica a Alemanha, talvez tenha até outro nome com outro país, outro rótulo, mas aquela região vai ser o coração europeu, não tem o que fazer. Ou então, as Coreias, inevitavelmente, por mais que tenha diferença entre o Sul e o Norte, as Coreias vão se unificar. Talvez demore, talvez seja doloroso, mas vão unificar. E o Brasil, diante dessas forças inevitáveis, a grande força inevitável é o destino atlântico do Brasil e isso vai puxar a capital de volta pro Rio de Janeiro. E com o apoio do Brasil de São Paulo ainda, pode ter certeza. É, eu acho que tem um destino atlântico do Brasil sim, porque é intrínseco, está na matriz do DNA do Brasil o ponto em que ele se conecta com o mundo pelo Atlântico. E a Asa não vai ser esse boom pra sempre. A gente tinha que ter feito essa saída bioceânica nesse processo de ascensão chinesa que já está começando a dar uma estagnada. Então, acho que a gente perdeu esse fio da história. Mas, uma coisa é uma vocação para ser o centro. Outra coisa é essa questão de abandono de um projeto a longo prazo. O que eu estou querendo dizer aqui? O Sudeste é naturalmente o coração do Brasil. Não à toa o Brasil em vias práticas nasce de São Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? As bandeiras partem de São Paulo por quê? Porque os navios vão... Os navios, ó. Os rios eles vão para dentro do território. Você conecta quase que o território do Brasil inteiro com exceção da região norte através dos rios que saem de São Paulo. Então, é por isso que houve essa mítica principalmente na historiografia do século passado de que São Paulo é não só a locomotiva econômica como é o coração do Brasil. Os bandeirantes são os pais fundadores os delimitadores das fronteiras porque há fatores geográficos que permitiram e que deram essa determinante de que São Paulo cumpriram esse papel. Por esta razão ainda presente nos dias de hoje São Paulo tem maior capacidade econômica e o Sudeste apresenta uma grande capacidade administrativa. Então, eu entendo que o Sudeste apesar de ter períodos que outras regiões vão crescer determinados ciclos e afins o Sudeste sempre será o coração do Brasil. Vai ser a região mais fundamental. Mas aí vem a questão só por conta disso a capital tem que estar aqui eu não tenho certeza porque a capital pode desempenhar uma função de desenvolvimento uma função de estímulo e uma função também de ocupação de determinados territórios. então o coração nesse sentido que é o Sudeste uma região próspera sempre vai ser rica ela pode ser a grande sempre foi ao longo da nossa história grande financiadora do projeto nacional e aqui não é um orgulho paulista nem nada do gênero eu estou dizendo só a realidade tá bom? São Paulo é mais rico que os outros estados São Paulo teve um protagonismo histórico nesse sentido de definição das delimitações geográficas do Brasil é um fato assim como eu posso citar aqui pra vocês em outros vídeos também e tem já no canal aqui o quão importante foi a região sul do país como defensores nas fronteiras mais sangrentas na nossa história a importância fundamental e assim aristocrática do Nordeste na nossa história a importância estratégica da região norte mas a questão aqui não é essa sim o Sudeste é o coração do Brasil só que isso por si só não justifica que a capital tá aqui você só estaria indo para o caminho fácil e para um caminho onde você não tem um real aproveitamento geral do país se você concentrar tudo aqui e isso criaria uma relação de dependência mútua do resto do país com o Sudeste e do Sudeste com o resto do país que foi o que a gente viu na República Velha muita gente fomenta até falei desse negócio de orgulho paulista porque a gente vai ver com muita frequência São Paulo locomotiva do Brasil ah o resto do país parasita São Paulo São Paulo carrega todo mundo então mas o que acontece é que existe um alto imperialismo interno porque teoricamente o São Paulo só é mais desenvolvido que o resto porque São Paulo garante o comércio com o resto assim quem abastece quem enriquece as indústrias paulistas é o resto dos estados porque não tem barreira fandegária não tem nada então São Paulo consegue se impor no mercado nacional e até protecionismo as indústrias paulistas em mercado nacional agora se São Paulo por exemplo se separasse ué qualquer país poderia comercializar e comprar produtos de outros lugares e não de São Paulo então é por isso que eu digo que é uma relação de mão dupla só que é ruim São Paulo ter esse grande centro tão discrepante dos demais estados é perigoso tanto pra convivência porque insufla esse tipo de mentalidade burra e ao mesmo tempo não traz nada não desenvolve até quebra um pouco as pernas dos demais estados se desenvolverem de fato então a gente fica com um São Paulo cêntrico vamos colocar assim então é por isso que é importante a gente pegar o coração do Brasil sempre vai ser o coração do Brasil sempre vai ser o sudeste não tem o que negar só que a gente precisa por uma visão estratégica não querer privilegiar um ou outro mas tentar buscar uma equidade nas relações das partes do estado nacional então utilizar o que a gente tem aqui pra conseguir desenvolver as demais regiões só que isso só consegue ser feito de forma efetiva em um contexto de soberania em um contexto em que você o seu estado as suas instituições os seus representantes não vão estar capitulados por assim senhores que não querem o desenvolvimento do Brasil e é por isso que existe uma grande questão com a democracia liberal porque ela teoricamente é um meio de corromper as instituições nacionais e fazer o estado lutar contra seus próprios interesses tornar o estado não nacional então é por isso que a gente só vê construção de fato da base sólida do Brasil em períodos mais autoritários é uma inevitável infelizmente é isso o que é isso hoje parece inimaginável Rio de Janeiro não sei se parece tão inimaginável assim porque se você parar pra pensar Rio de Janeiro ele foi traído ele era a capital veio o presidente com essa promessa de levar pro interior pra tentar ocupar o interior muita gente não entende que o interior do Brasil ele não é fértil apesar do agronegócio gigantesco ele não é fértil ele é gigantesco por causa de dois processos que nós tivemos muito fortes no região do centro-oeste que é a terraformação e engenharia genética porque o centro-oeste naturalmente ele não é fértil a terra do cerrado ela é uma terra ácida não era pra nascer nada lá por que a gente conseguiu fazer isso? um processo de terraformação que modificou o solo principalmente a partir dos anos 80 graças principalmente à comunidade japonesa que conseguiu trazer tecnologia do Japão para o Brasil e isso mudou essa estrutura de solo mas tem um preço gigantesco que é a quantidade colossal de fertilizante que a gente tem que usar isso não se aplica do interior paulista pro sul você pega do interior paulista pro norte do Paraná já é outro tipo de solo tô falando pra cima e aí é um solo fértil muito bom até que é a terra roxa mas pro norte a região do centro-oeste esse processo de terraformação somado com a Embrapa investindo principalmente em engenharia genética há muitas décadas isso fez com que os grãos principalmente de soja fossem capazes de nascer naquele tipo de terra que seria impossível em outro período da história não tem como você plantar alguma coisa ali aquela terra não é pra plantar mas o processo esses dois processos somados transformaram essa região em uma grande produtora agrícola então esse processo é que é o responsável pela habitação do centro-oeste não é a capital brasileira Brasília foi um custo pro Brasil gigantesco e é um custo artificial Brasília é uma cidade artificial em todos os sentidos não só no sentido que ela foi planejada foco do Brasil não é é que o Brasil principalmente parte dos militares tem uma obsessão bastante estúpida de que tem que ocupar o interior vazio porque interior vazio é vulnerabilidade isso é cabeça de país pequeno país potência não vê parte vazia como vulnerabilidade parte vazia a China não enxerga o Tibete ou Xinjiang como parte vulnerável nos Estados Unidos não vêem a região do centro-oeste a região ali do Colorado a região do Novo México é extremamente vazio eles não enxergam essa região como vulnerável essas regiões de pouca população elas não são vulneráveis elas são vistas na verdade como onde você coloca as instalações estratégicas militares como por exemplo então aqui para a gente fechar a gente já está ficando um pouco extenso aqui acho que tem uns últimos comentários interessantes que é justamente a capacidade de aproveitamento do território do centro-oeste através da agricultura e aí vem foi a possibilitadora de ocupar os sertões do país e aí eu não consigo imaginar um período mais adequado para você conseguir ocupar o território o interior do território nacional porque aí você teria uma entrada de capital tornaria aquelas terras produtivas e esse capital teria que induzir esse desenvolvimento e a diversificá-lo não ficar eternamente dependendo de agricultura isso é o desenvolvimento de qualquer país de qualquer região que é de agricultura e busca industrialização que daí naturalmente vai ter o florescimento de um comércio tudo então assim o raciocínio não estava errado de forma alguma se havia um momento para se construir Brasília eu entendo que era aquele momento também talvez até acho que eles foram um pouco precoces eu só teria essa segurança quando eu começo a saber os resultados da agricultura no centro-oeste mas de toda forma foi a aposta que fizeram e aí tinha toda aquela discussão também bastante keynesiana de criar demanda tem todo um debate econômico sobre os impactos na economia que poderiam ser positivos na construção de Brasília pela alta demanda na economia que é movimentar a indústria de aço a indústria automotiva e não sei o que é outro vídeo a questão é que o pensamento em si não estava errado porque era uma discussão que já se tinha no período colonial do período imperial é uma unanimidade que assim estrategicamente é um tanto quanto burro você deixar a capital do seu país num ponto do território que é facilmente embargável facilmente invadível a ponto de que a gente tem a própria revolta da armada uma revolta interna que conseguiu bombardear a capital do país então assim é loucura você deixar a capital apesar de ser o ponto que organicamente é melhor para a economia defensivamente e estrategicamente é maluquice manter a capital do Brasil no Rio de Janeiro ponto e uma nação não pode ser movida só por interesses econômicos só tem que ter visão estratégica ponto então vendo o timing e a necessidade não acho que Brasília foi um erro a forma como foi feita a arquitetura horrível tudo isso é debatível agora a questão assim em todos os teóricos da geopolítica do Brasil e mesmo no período luso-brasileiro é um ponto incontestável assim aí tem até uns pontos aqui que o Deleon estava comentando aqui no final que é parte vazia ah tá parte vazia estava tentando lembrar qual era o segundo ponto dele e eu acho que é uma falsa comparação que eu não concordo porque tipo assim a China não habita o Tibete ok mas tem os poços militares lá tem projetos de pelo menos minar aquela região lógico é impossível você habitar todo o seu território nacional principalmente no nível continental só que uma coisa é você ter baixa população lá ou você não ter população em determinados pontos mas você ter pontos de infraestrutura ter presença militar enfim tem coisas que você pode fazer mesmo que não seja para colocar gente lá cidades e afins agora o que acontece no Brasil é que nossos vazios demográficos são literalmente abandonados a gente tem pontos na fronteira amazônica com sete cabeças sete sete militares lá guardando a fronteira isso é inadmissível e não tem como você aumentar essa presença brasileira sem levar a infraestrutura para a região sem criar entrepostos e afins então o negócio é que os militares e os estadistas do Brasil não é que eles eram loucos megalomaníacos que queriam colocar dez pessoas a cada metro quadrado dos sertões do Brasil não é isso é que os nossos sertões as nossas fronteiras no continente são de fato pouquíssimo habitadas a gente se a gente começa a ver os problemas fronteiriços que nós tivemos na transição do século XIX para o XX com a Inglaterra com outros países americanos na região norte ou mesmo a forma como foi feita a invasão paraguaia pelo centro-oeste brasileiro não tinha ninguém nessas regiões a densidade populacional era baixíssima para a gente conseguir levar militares conseguir levar defesa para essas regiões foram partos foram milagres da engenharia então o problema não é uma mentalidade megalomaníaca dos militares e dos estadistas é que realmente tem uma debilidade absurda não é que tem pouca gente nessas regiões é que não tem gente nessas regiões e você ter políticas públicas estratégicas para ocupar essas regiões não é no sentido de fundar novas belo horizontes nessas fronteiras nesses quintões mas é você ter um mínimo de densidade populacional pelo menos nas fronteiras então assim foi uma falsa equivalência ali que eu vi porque nem os países que ele cita deixam um adeus da Ará como o Brasil deixa esses pontos mas enfim eu vou ficando por aqui foi um react rapidinho que era para ter sido rapidinho mas até que eu me estendi bastante eu vou ficando por aqui vou pedir para você deixar um gostei no vídeo se inscrever no canal aí deixar um comentário e considerar ser membro tá bom vou ficando por aqui fiquem com Deus até um próximo vídeo ou live falou